Uma dobradinha muito boa para manter uma alimentação saudável, feijão e arroz. Não importa que seja esse fradinho ou preto, esse preto, não importa que feijão seja. Esse feijão preto, ele tem um pouquinho mais de proteínas que o outro. Então, por isso que ele é um pouquinho mais forte. Mas é uma dobradinha bem eficiente para uma alimentação saudável. Uma coisa também para alimentação saudável, não vou mostrar a marca, é o açúcar mascavo. Nós temos cinco tipos de açúcar. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado e açúcar impalpável ou de confeiteiro. Qual é o pior? O confeiteiro. Qual é o melhor? O demerara. Se a pessoa não consegue encontrar o demerara, entre o açúcar cristal e o mascavo, melhor é o mascavo. Agora, de todos, o melhor é o demerara. O açúcar mascavo, ele é bom, mas ele, está vendo que ele tem às vezes algumas coisinhas assim, né? São sujidades que vêm da própria cana. Então, não tem como tirar. Eu só vou tirar quando eu peneirar e cristalizar, que daí essas sujidades são. Peneirei, cristalizei é o demerara. Lavei o demerara com soda cáustica, eu tenho açúcar cristal. Diminui o tamanho, a granulometria do açúcar e lavei novamente com soda cáustica, eu tenho refinado. Diminui de novo a granulometria e lavei outra vez, eu tenho daí o açúcar impalpável, o de confeiteiro. O que menos adoça é o açúcar de confeiteiro e o mais saudável é o demerara. O que menos adoça é o açúcar de confeiteiro e o açúcar de confeiteiro e o açúcar de confeiteiro.